E aí Ah, pode ser, mas eu quero trocar de roupa aqui, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tem uma cozinha. Geladeira aqui. Aqui é uma sala. Não dormi. Aqui tem uma sacada. Onde eu sei? Tem uma sacada. Não consigo abrir, mas é uma sacada. Tá meio bagunçadinho, tá? Mas nós vamos organizar. Aqui é o quarto. Aqui é o banheiro. Aqui é tipo um closet, né? É bem grandão aqui. E tem um espelho gigante. Olha esse espelho que grandão. É praticamente uma casa, né? E aí? 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 Obrigado.